Vou recitar para vocês mais um poema de minha autoria, que eu tenho prazer de fazer os poemas que eu faço, inspirado na minha vida, inspirado no que eu vivi, inspirado no Rio da Onça. Esse riozinho aqui que eu sou apaixonado, que eu tenho uma paixão por ele. Esse poema eu fiz nesse ano, quando o Rio da Onça passou, eu acho que por um dos seus piores momentos, que foi agora em 2021, na seca de 2021, junto com as três viadas que deu, o rio muito baixo, sem água, e consequência de três viadas consequentes, veio a morrer todos os peixes do Rio da Onça, matou a floresta. Então, esse poema foi aí que me inspirei e fiz esse poema. O poema se chama Rio da Onça, meu querido. Vamos lá. Rio da Onça, meu querido, que já alimentou tanta gente, hoje sofre agoniado com seus frutos doentes. Quem comeu da sua carne, hoje gospe no prato, matando as suas raízes, enterrando as fontes e os matos. Rio da Onça, meu querido, quem te viu e quem te vê, suas águas era abundância, hoje nem dá pra beber, era farta a quantidade de peixes que você tinha. Hoje restaram tão poucos, e faz falta na mesa minha. Rio da Onça, meu querido, que em suas margens cresci, sou grato eternamente, por isso luto por ti. Aiô, meu maravilhoso, meu pai, continua abençoando esse rio, pai, continua abençoando essa água, continua abençoando o fruto desse rio, dessa floresta, eu te peço em nome de Deus. Estenda tanto o mundo desse rio.